Lembra que ontem a gente mostrou aqui a situação de uma criança de 10 anos que fugiu de casa quando descobriu que a mãe estava com a Covid-19, isso lá em Apucarana? E essa criança foi encontrada, né? Horas depois, nessa casinha de cachorro. Foi aqui que ela passou a noite, a madrugada, acompanhada de pelo menos outros três cãezinhos. O repórter Lamartine Cortes foi até Apucarana e vai trazer agora mais detalhes dessa história. Lembrando que ontem a gente já ouviu aqui os conselheiros tutelares que acompanham de perto essa história, mas agora tem reportagem completa. Meio dia e quarenta, você está no Balanço Geral. A história está dando o que falar na cidade. Tudo começou quando dentro de casa, o garoto de 10 anos ouviu a mãe dizer que estava contaminada pelo coronavírus. Assustado, decidiu sair o mais rápido possível para não pegar a doença. O menino andou sozinho aproximadamente 10 quilômetros. Ele queria ir até a casa de uma tia, não teria encontrado ninguém na residência e veio parar nesta rua. Na madrugada, com o frio, resolveu entrar aqui, nesta casinha de cachorro e dormiu aqui dentro, junto com três animais para se aquecer. Alguns deles ainda estão por aqui e parecem bem dóceis. A casinha foi colocada na calçada por moradores do próprio bairro para que os vira-latas tenham abrigo. Quem mora por aqui nunca imaginou que uma criança um dia dormiria no local. É uma história meio assustadora, né? A criança de 11 anos tomar uma decisão dessa é meio estranho, né? Muito frio, né? É um perigo danado pegar uma hipotemia e causar algum mal para a saúde dele. Uma equipe da polícia militar que estava em patrulhamento viu o garoto e parou. No momento que a equipe tentou se aproximar dele, ele correu com medo da equipe. E, posteriormente, uma segunda ligação veio informando que ele estava dentro de uma casinha de cachorro, na Rua Bandeirantes. A equipe foi até o local, localizou o garoto aí. Ele informou a gente que dormiu na casinha de cachorro à noite. E para não ficar com frio à noite, ele dormiu dentro da casinha do cachorro junto com os animais. Ele informou que a mãe dele aí parece que está com Covid e ele, com medo de pegar a doença também, fugiu. O conselho tutelar foi chamado, já que a família está isolada com suspeita de Covid. Ficou com medo, né? Falou, vou fugir que eu acho que vou me proteger. Chegamos lá no local do atendimento. Ele ainda estava dentro da casinha do cachorro, um pouquinho assustado, mas calmo, tranquilo. Conversamos com ele, trouxemos ele aqui para a nossa sede do conselho, né? E estamos fazendo os atendimentos. Ele ainda está aqui com a gente. Estamos analisando com calma, até por conta de cuidados com a nossa equipe, né? Segundo a conselheira, não é a primeira vez que o garoto foge de casa e a família é acompanhada. Por isso, o conselho ainda vai investigar se existe algum outro motivo que fez o menino sair de casa. Estamos tentando entender o que levou ele a fugir de casa e ficar um período tão longo fora de casa, né?